Chegamos ao final de mais um ano e com ele temos a oportunidade de renovar nossas metas e nos preparar para novos desafios. Que o Senhor Jesus, com seu imenso amor, possa nos fortalecer no ano que se aproxima. Seja nas arquibancadas ou nas pistas, nosso desejo é continuar fazendo parte da sua vida. Feliz 2020! Ecos, a marca que veste os artistas.